Hoje a gente vai conhecer um projeto concebido para desenvolver o empreendedorismo em Tubarão. É o Co-Creation Lab, que acontece na Casa da Cidade. Vamos ver. Um plano de negócio é fundamental para qualquer empreendedor trabalhar as estratégias, os objetivos e começar do zero em um novo negócio pode ser desafiador para muita gente. Tanto é que a insegurança pode fazer parte da rotina de quem quer dar os primeiros passos. E para transformar ideias em negócios é que foi criado o Co-Creation Lab Casa da Cidade. Um negócio já estruturado, montado, validado. A gente tem uma metodologia com uma plataforma digital, com várias ferramentas de gestão. Então, seguindo o passo a passo dessas ferramentas, a pessoa consegue desenvolver todo o processo do seu negócio. A Sônia é engenheira e empresária do ramo de estruturas pré-moldadas. Passou pela primeira turma do projeto quando começou a investir no atendimento ao setor da saúde. Com as mentorias, ela aprimorou as ideias e hoje começa a se consolidar no mercado. Começamos desde o DNA do nosso negócio até a validação mesmo, para analisar se realmente era viável ou não. E quais as dores, porque o que eles estigam muito durante esse período é, é viável, vale a pena? Ideias que envolvam urbanização e mobilidade, turismo e eventos e a estruturação de negócios sociais terão prioridade no projeto. Propósito, a validação do negócio, todas as etapas. As etapas jurídicas também, a gente tem mentorias voltadas para essa área, todas as etapas. As aulas e as mentorias do projeto são de graça e o acesso é destinado somente a empreendedores de Tubarão. As inscrições para novos alunos seguem abertas até o dia 3 de outubro, pelo site cocreationlab.com.br. A parceria de fornecedores, o fechamento de negócio, a validação, mas nós tivemos muito tempo de estudo dentro do Co-Creation Lab.